Andressa Costa, o sucesso das ruas! Alviva é mais gostosa! Reconstruía tudo que a gente fez Acabado tudo desse jeito eu não mereço Pergunte agora pro seu coração Você vai ver que ainda existe paixão Que na verdade aí dentro estou eu Quem você me ama e não me esqueceu Pergunte agora, fale contigo Você vai ver que quer ficar comigo Que bobagem sua, quer eu vir Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Eu voltava sim, se eu fosse você Eu voltava pra mim, volta, volta Se eu fosse você, eu voltava pra mim Eu voltava sim, se eu fosse você Eu voltava pra mim, eu voltava pra mim Se eu voltava pra mim, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu me amava outra vez Reconstruía tudo que a gente fez Acabado tudo desse jeito eu não mereço Pergunte agora pro seu coração Você vai ver que ainda existe paixão Que na verdade aí dentro estou eu Que você me ama e não me esqueceu Pergunte agora, fale contigo Você vai ver que quer ficar comigo Que bobagem sua, quer eu vir Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Eu voltava pra mim, eu voltava sim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Volta, volta Se eu fosse você, eu voltava pra mim Eu voltava sim, se eu fosse você Eu voltava pra mim www.acervoarrocha.com.br Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você se case sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja belinha Gaga Quando a vida viúva sozinha Não vou me encontrar Vou ligar, te chamar Pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance Assim, sem graça Mesmo que você Fique sem se gostar Mesmo que vocês Case sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você Suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar Numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Belinha, gaga Com noventa viúva Sozinha Não vou me contar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Além desta vida Eu vou estar Te esperando Andresson Costa O sucesso das ruas Ao viver mais gostoso Eu te esperarei Nós tentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor De seu olhar Me disse Eu voltarei Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei Se me der conta Eu regresso Para e penso E eu confesso Espero que o perdão Esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero E prometo Não me olha Depois que abri Essa porta Aí eu te digo Se for não volta Em sete dias Em sete de setembro A sua amiga Me ligou Me dizendo Eu confesso Que você estava morando Que você estava morando Vamos caminhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei Nós tentaremos Juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor E seu olhar Eu disse Eu voltarei Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei Estúdio é Estúdio é Andresson Costa O sucesso Das rumores Eu te esperarei Nós tentaremos Juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei Nós tentaremos Juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor E seu olhar Eu disse Eu voltarei Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei Eu te esperarei www.acervoarrocha.com.br Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei a luz do quarto Apagada pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca vim de duas horas Já não aguento mais Esse desejo incontrolável Quero logo amor Não demora Eu já sei que você pira Nesse corpo bronzeado Chega e chora Chega e chora Vai beijando sua boca Fica louca de vontade Chega e chora Chega e chora Vou fazer daquele jeito Descarado que cê gosta Chega e chora Chega e chora Determina Já me diz que tá gostoso Quer de novo Chega e chora Chega e chora André 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 Suposta O sucesso das ruas Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei Eu já deixei a luz do quarto Apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca vim de duas horas Já não aguento mais Esse desejo incontrolável Quero logo amor Não demora Eu já sei que você pira Nesse corpo bronzeado Chega e chora Chega e chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega e chora Chega e chora Vou fazer daquele jeito Descarado que cê gosta Chega e chora Chega e chora Nem termina Já me diz que tá gostoso Quer de novo Chega e chora Chega e chora Anderson Costa Ao vivo é mais gostoso www.acervoarrocha.com.br Eu já tranquei a chave do apartamento Eu até sonhei com o nosso casamento Não foi assim Você matou o amor que existia em mim Eu não percebi que você ia embora Eu não te queria como eu quero agora Entenda amor Eu sei que eu errei Mas alguém me mudou Você não vai mudar Eu sei amor Não tente me enganar Por favor Eu não vou pagar pra ver Eu quero uma chance Não deixe o nosso amor morrer Eu já te quis Agora não quero mais Vou ser feliz Pesci-me Agora eu vou pagar o tempo Obrigado.